Ica Você conhece aquela piada? O... O Wolverine tava andando, né? Ele tava andando E tava muito calor E a cueca dele tava pegando muito Nas bolas dele Aí ele sentiu uma coceira Aí ele foi coçar E morreu Mas ele não voltou as garras Pra coçar? Então tava com as garras Aí ele deve ter coçado cagar Pra ficar mais gostosinho Que bosta Eita